A Vandinha tem pais constrangedores de novo! Tão colorido! Quer brincar? Sorvete de baunilha! Não! 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 Mas nas asas da noite, o plano B chega voando! A Vandinha será adotada por uma família de vampiros! O dia está ficando interessante! Finalmente, associada! O que você quer, garota? Eu sempre quis conhecer vampiros de verdade! Me morda! Né? Estão satisfeita! Como se atreve a tocar nas minhas tranças? Elas sabem se defender! Vamos voar pra casa? Hora de sair daqui! Modo morcego! Vamos lá! Eles não vão se livrar da Vandinha, Adams! Quer aprender como se tornar um vampiro? Aumente o poder do seu cabelo turbo! E uma dica rápida! Esteja preparado para acabar em um covil sombrio! Deveríamos ter mais jantares românticos como este! Vocês comeram meus pais! Sim! É constrangedor! Vocês vão me adotar agora? Por favor! Ela pode ficar! Coitadinha! Precisa de uma família! Vamos nos conhecer melhor! Excelente! Bem-vinda ao clã! Vamos para o seu quarto! O que você acha dessa cama de vampiro, querida? Um caixão inteiro e luxuosamente forrado? E só pra mim? Condições incríveis, mãe! Uma criança tão preciosa! Vou colocar a tampa! Melhor assim! Sonhos ruins, Vandinha! Novo dia, novas travessuras! Vamos ver quem pode ser torturado primeiro! Mas para a tortura eu tenho que estar chique! Eu não estou pálida o suficiente! Onde você estava? Hoje é o dia 13, aniversário da Vandinha! Eu odeio festas! Envelheci mais um ano! E o mãozinha preparou um presente! Espero que seja algo realmente horrível! Qual bijuterias legais? Colar artesanal? É ótimo para assustar as pessoas na rua! Obrigada, mãozinha! Você me animou! Alguém está usando no chuveiro? Ju, não olhe! Não se pode lavar os ossos em fãs! Ok, senhor Caveira! Continue com suas rotinas! O quê? Surpresa! Desejamos a você apenas infortúnios e viver longa e miseravelmente! É! Yay! Legalzinho! Experimenta isso! É nojento! Você sabe que eu não gosto de bolo veludo de sangue! Pelo menos faça um pedido! Bem, ok! E se se tornar realidade? Vale a pena tentar! Eu quero finalmente me tornar uma vampira! Vem direto ao assunto! Estão prontos para conhecer a versão vampira da bandinha? Ai, gosto terrível! O sangue dela é tão preto quanto sua alma! Mordida por amor! Preciso limpar minha boca! Meus próprios dentes afiados! Ups, pontudos! Hum, que cheiro incrível! Hum! Precisamos da pasta de dente e sugador de sangue! Nossa criança está se alimentando! Delicioso! Posso comer mais? Claro! Quem tá aí? Vamos descobrir! É tão difícil levantar voo de estômago cheio! Vou reunir minhas forças e testar esse superpoder também! Uhul! Vamos lá! Nossa pequena morcega bandinha ainda é iniciante no voo! Cuidado, bandinha travessa! Ou você vai destruir completamente o interior! Nenhum mãozinha aguenta essa visão terrível! Hora de pousar! Ai, eu preciso praticar! Muito bem, mãozinha! Você tem tudo sob controle! Então, como estou? Adoro esses truques de vampiro! Ninguém vai me pegar! Ou me punir! Vovó Draculina? Já faz um tempo! Ah, minha querida bandinha! Deixe-me te dar um abraço! Você cresceu, minha cobrinha! Vem me mostre os dentes! Quero ver de todos os ângulos! Vamos ver se você é uma vampira decente! Vire um pouco! Assim? Vai roer qualquer pescoço! Eu trouxe um presente de aniversário pra você! Um remédio comprovado para seus novos dentes! Minha cor favorita! Com certeza vou usar, vovó! Mas, qual avó não mimos netos com doces? Aqui! Eu roubei isso de um troll de caverna! Um olho comestível? Que iguaria rara! Fico feliz que tenha gostado! Aliás, um acessório estiloso para minha amante do preto! É lindo! Posso levar para festas de vampiros! E o logo é tão legal! Você é minha princesa das trevas! Ah, queimei todas as calorias para chegar até aqui! Deixe comigo! Ela é uma verdadeira preciosidade! Me solta! Estou pegando no cofim de ninguém! Há duas opções no cardápio! Parece apetitoso! Ele cheira a brócolis! Ah, tchim! Nunca perdi minha mandíbula! Ah, aí está você! Parabéns! Você não é o tipo dela! Corre! Ei, mãozinha! Devolva as coisas da vovó! Aqui use-as bem! Obrigada! Minha honra foi restaurada! Onde estávamos mesmo? Hora do almoço! Cheio de carne! Fome selvagem! Sou uma vampinha antiga, querida! Ah, ele era uma presa suculenta! É hora de descansar, vovó! Meu caixão está ao seu dispor! Tenha uma noite ruim! E eu vou iluminar a escola! A estrela principal da instituição chegou! Preciso me preparar para as aulas! Certo! Vampiros não se refletem em espelhos! Nem mesmo os deslumbrantes como eu! Tudo em mim se cura rápido também! Você sabe quais outros superpoderes os vampiros têm? Escreva cinco habilidades de vampiro nos comentários! Vocês sabem mais do que eu! Ah! Feliz aniversário! Trouxe um presente! Isso é pra mim? O que está escondido na caixa? Uau! É perfeito! Muito inesperado, Mike! É feito de prata pura! Por que você não experimenta? Ah! Você está certo! Por que não? Ai! Ai! Está queimando! Chega de prata! Ai! Isso dói! Ups! Desculpe! Não foi minha intenção! Acho que você quebrou meu nariz! Precisamos colocar algo frio nisso! Está gelado! Espere! Acho que sua mão servirá! Assim está melhor! Como você quiser! Ah! E você é tão fofo! Estou cheio de surpresas! Ei! Quatro olhos! Não deveria ter mostrado emoções! Espera! Então vocês dois são um casal? Vou arruinar o momento romântico de vocês! Quer que eu te ensine uma lição de luta, gênio? Salte meu amigo imediatamente! Está me ameaçando, garota? Ok! Eu vou lidar com o nerd depois! O que você pode fazer contra mim? Vamos conferir? Uou! Fugiu tão rápido assim? Deu certo, Bleep! Toma o que merece! Ela conseguiu desviar! Apareça! Te peguei, valentão! Mas onde estou, afinal? Socorro! Tenho medo de altura! Seria uma queda longa! Alguém me tira daqui! Dói? Não, estou bem! Santos bissectores! Estamos atrasados para a matemática! O conhecimento espera! Uma prova de cinco páginas! Mas por que tão poucas? Dois X ao quadrado? Onde estão as questões difíceis? Ai! Sempre me corto no papel! Já está doendo! Talvez eu escreva com a outra mão! Que cheiro delicioso! Isso desperta a fé em mim! O nerd se machucou? Não suporto a visão de sangue! Estou perdendo o controle por causa da fome! Seria bom comer o Mike! Esse corte pequeno está me irritando! Sabe? Bandinha! Eu te ofendi! Estou com medo! Que tal um curativo, camarada? Assim você conseguirá terminar a prova! Falso alarme! Obrigado de novo pela sua ajuda, Adams! Não tem problema a qualquer hora! Foi difícil resistir! Tive que desenhar um cubo com o dedo cortado! Meu Deus! Esses degraus são tão escorregativos! Ah! Essa escola vai me acabar hoje! Bandinha! Deixo todos os meus livros pra você! Ainda não chegou? Congestionamento pelo caminho! Como é mais longo? Ups! Eu não peguei! Não vou deixar você bater a cabeça! Aqui! Te peguei! O gênio está são e salvo! Bom, cuidado onde pisa! Como ela chegou aqui! Provavelmente magia! Não há outra explicação! Sanders Holmes está investigando! Vamos descobrir quem você realmente é, senhorita tranças bonitas! Com medo de cruzes? Evita o sol! Reage ao sangue! Super velocidade! Tem pele fria! Não gosta de prata! Todas essas características devem me levar à verdade! Tantas coisas misteriosas acontecem ao seu redor! Coincidência! Acho que não! Vamos usar minha inteligência! Vandinha Adams é uma vampira! Eu sei como chamar a atenção dela! Não vou precisar mais de livros didáticos! Tenha um bom dia, Vandinha! Não é tão corajoso agora, né, Vicky? E o que é isso? Olá, faculdade! De agora em diante podem me chamar de Mike Brilhante! Recebi um F e consegue imaginar? Nossa, visual estiloso! E aí, minha amiga maneira! Olha só isso! Quer que eu de vida? Um saco inteiro de sangue fresquinho? Hum! Eu sabia que você era uma vampira! Quieto! E não conte a ninguém, por favor! Bem, tudo bem! Mas eu vou pedir um favor! O que é? Olha! Hugwug! Onde? Ah! Ops! Ah! Preciso verificar algo! Ah, não! Agora os poderes de vampiros se foram! Por que você fez isso, Mike? Eu quero finalmente me sentir especial! Modo morcego ativado! Minha nossa! E agora? Ah! Que cheiro! É verdade! Pegue o prendedor para ajudar! Ah! Que nojento! Mas não temos outra opção! Ah! Ela tá voltando! Rápido! Taylor me siga! Sim! Tô indo! É, Trevandinha! Você fez a escolha certa! Temos as crianças mais bem comportadas e adoráveis! Elas só precisam de um pouco de calor materno! Olha pra essas carinhas fofas! Sorrisos sinceros! Sorrisos? Essas criaturinhas alegres e obedientes definitivamente não são o tipo da batinha! Eu ouvi algo! Todas as nossas crianças são obedientes! O que há de errado com você? É um pesadelo! Eu mal consigo respirar! Eu tô com o prendedor do nariz! Vamos lá! Tem um refrigido! Eu tenho medo de espaços fechados! Mike, qual é o caminho agora? Eu me lembro bem! É pra direita! Tem ratos aqui de novo? Não parece! Que som estranho! Ai, mamãe! Ei! Ligue para o 190! Precisamos da polícia aqui! Bem, bem! Só o cheiro! Assim está melhor! Estávamos só... Passando! Eu... Não! Eu vou colocar de volta! Algo quente! Algo... O quê? Você está certo! É disso que precisávamos! Eu não gosto do jeito que ela está olhando pra gente! O que está acontecendo? E aí, onde estamos? Eu não sei, mas eu estou com muito medo! Mesma coisa aqui, mano! Mesma coisa! É isso aí? O fim? Devíamos ter ficado na cadeia! O que está acontecendo, crianças? Deixe-me cuidar de vocês! Uma chupeta! Duas chupetas! Aqui estão suas chupetas! Vocês não querem acordar os vizinhos, né? Não nos toque! Não deixaremos vocês serem imunes! O que é isso com essas roupas estranhas? E o cheiro? Ah! Temos que trocar isso! Homens de preto? Pelo menos não pede! Isso é bom! Isso é uma fralda? Bebê gigante, mano! Que tipo de roupa demoníaca é essa? Ups! Ok, vamos trocar! Essa está melhor! Eu pareço mais inteligente! Qual roupa você escolheria? A do Mike ou a do Taylor? Escreva sua resposta nos comentários! Um macacão lindo! Obrigado, mamãe! Certo, eu não sou gananciosa! Eu trouxe comida pra vocês também! Um mingau, dois mingaus, aproveitem! Espera, o que está acontecendo? Que tipo de truque é esse? Onde estão meus detentos? Um túnel! Aqueles dois escaparam? Ai, o cheiro! Eles foram pro esgoto? Ok, vocês não vão longe mesmo! Bem-vindos ao nosso orfanato! Então vocês estão procurando pelo bebezinho perfeito? Sim! Todos os nossos pequenos são impecáveis! Eles sabem contar até dez e não tem cares! Olha aquele sorriso tão fofo! O quê? Isso parece familiar! Não, de novo! Parece mais um hospício! Vamos sair daqui! Ups! Foi mal! A polícia do Tchum Tchum está em um caso! Você viu esses criminosos? Aqueles dois? Eu os vi! Obrigada! Você é uma ajuda real para a investigação! Por que isso sempre acontece comigo? Prontos para conhecer sua nova casa? Espero que haja uma biblioteca aqui! Oh, botões! Clique, clique! Que eles acendem! Para de apertar tudo! Vamos ficar presos por sua calça! Na verdade, estamos indo para o quinto andar! Mas se vocês estiverem interessados, eu posso mostrar! Você ouviu isso? Sim, adoraríamos! É aqui que eu guardo os paparazzi chatos! Vendinha, comente sobre a situação! Como o mãozinho está lidando com os novos membros da família! Entendo por que você os trancou aqui! Eu tenho algumas respostas para as perguntas deles! Ah! Eu não invejo eles! Hum! Cheira a torta de carne da vovó! Os melhores chefes do mal estão cozinhando neste andar! Eu? Eles não parecem com minha avó! Que horrível! Se eles desceram, como se aguenta? Eca! Essa ketchup? De verdade? Tomara que seja ketchup! Esta salsicha me lembra algo! Seus chefes são realmente profissionais! Parece mais um dedo do que uma salsicha! Profissionais, com certeza! Um pouco salgado demais, mas para isso está ok! Vejo que você não está com fome! Posso comer o seu hot dog? Claro! Pegue! Aproveite! Obrigado, cara! Experimentos? Pesquisa! Tudo que eu tenho que fazer é apertar alguns botões e o processo já começou! A ciência não tem limites de possibilidades! Tem tanta coisa legal aqui! Isso é o meu paraíso! Cada um tem o seu! Meu pão celestial! Este é o meu laboratório secreto para experimentos! Abaixa! Ah! Ei! Onde está a minha salsicha? Você é a salsicha! Vem aqui! Eu vou lidar com você! Vingarei todos os meus amigos mortos! Quinto! Quinto andar! Vamos logo! Mamãe tem algumas coisas para fazer! A melhor babá do mundo vai ficar com vocês! Ele me criou, afinal de contas! Eu não gosto nada disso, cara! É meio assustador! Oh! Uns pesos! Já estava na hora de eu me exercitar! Nunca vi um desses antes! Mas serve para alongar! Teor! Você está sempre no seu mundo! Uau! Isso é uma ríquia! E o avô tinha a mesma máquina de escrever! Vou escrever a biografia de Einstein! A honra de Einstein nasceu em 14 de março! Ai! É um prazer trabalhar com esse dispositivo! Espera! Nem estou digitando mais! Será que está amaldiçoado ou algo assim? Mike nunca esperava ver esse habitante da casa de Vandinha! Tem algum tipo de mão ali! Que mão? Ali! Por que você precisa ser tão malvado? Ele é assustadora! Ah, para! Ei, cara! Vem aqui! Mãe! Olha que fofura! Não estou aqui! E se tiver dente? E se te morder? Relaxa! É só um bichinho fofo! Me solta, por favor! Maria adulta! Eu tenho uma ideia melhor! No canto esquerdo, temos o boxeador prisioneiro Taylor! No canto direito, sem nenhum equipamento sofisticado, temos o boxeador babá! Mãozinha! Não garantia que a luta seja justa! Preparem-se! Vão! Essa foi pesada! Isso sim é uma luta! Taylor subestimou seu pálido adversário! Isso é um nocaute? Levanta, Taylor! Parece que a babaca era usar um movimento proibido! Ah, não! Como a mão atleta vai reagir a isso? Sim, o vencedor é óbvio! Me ajuda! O que é que é que eu for aqui? Uau! Funcionou! Sim! Uma bandeira branca levantada acima do ringue... E... O cinturão de campeão vai para... A mão do prisioneiro! Oi, meninos! É hora de aprender como assustar as pessoas! Você é o primeiro grandão! Mostre o que sabe! Ei, cara! Você quer problemas? Você vai ter problemas! Você sabe quem eu sou? Ah, cócegas! Fraco, filho! Você claramente precisa praticar mais! Você não sabe nada sobre isso! Engraçadinho! Não assim! Sério? Ele tá brincando! Ok, eu sei um jeito! Ok, tente resolver essa tarefa outra complexa! Isso é impressionante, filho! Nota B! O quê? Só B? Esta é a primeira vez que tirou um B na vida! Você vai tirar um A logo! E agora uma lição sobre como amarrar uma vítima! Vamos ver do que vocês são capazes! Bem, essa é fácil! Ela claramente não subestima! Vamos fazer isso! O que é isso? Para de soprar, eu fico gripado muito fácil! Aqui estão vocês, crianças! Fora de ir pra casa ou vão perder o jantar! Isso foi fácil! Eles não são criminosos de verdade! Bem, foi divertido com a Vandinha! Sim, nunca esquecerei esse dia de liberdade! Assim como nunca vou esquecer esse cheiro! Outra manhã normal pro nosso atleta e nerd na prisão! E tá agora sem um gênio! Mas espera! Parece que é a música de Vandinha Adams! Uau! A verdadeira Vandinha Adams! Quero uma serenata! Ai, minha mão! Merecido! Estou apaixonada! Ela é incrível! Tão bonita! Novata! A senhorita Adams vai nos trazer muitos problemas! Ok, hora de trancar nossa tempestade na cela! Cadê? Eu sempre misturo minhas chaves! Provavelmente por causa da magia da Adams no ar! Até as guilhotinas são mais difíceis! Temos tanta sorte! Escolho isso desde a infância! Isso não parece uma cadeia de isolamento! Bem-vinda à prisão de um, querida! Criminosos alegres aqui! Vamos consertar isso! Ai, a cor do luto é um mau presagio! Vou procurar um lugar pra me afundar na melancolia! Em nome dos escorpiões! Camas tão coloridas com um monte de bugigangas não se encaixam em mim! Vamos ver outras opções! É cinzentado! É incrível! Ah, ela é incrível! A garota do mal vai ser minha! Senta, Arquimedes! Magia obscura! Você gostaria de ter um estilista, pessoal? Escreva abaixo no vídeo! Uau! E ela não é desleixada! Vai frente, garanhão! Agora congele! Decidirão pisar no meu território? Essa fita vai te ensinar instantaneamente a respeitar os limites de outra pessoa! A zona de Vandinha está fora de alcance! Entenderam? No menos não vamos ficar entediados com ela! Vamos tentar não enfurecê-la! É belíssima coisa terrível! Hora dos meus pesadelos favoritos! Uma pela parede uma roupa! Aliás, eu tenho um plano! A princesa das trevas não vai resistir! É pra seus olhos, atleta! É muito cedo pra dizer adeus à vida! E Vandinha não pode ser enganada! Passando esse guarda, nem mesmo uma mosca passa despercebida! Parece que precisamos de uma solução alternativa! Recentemente recebi um mapa da nossa prisão! Carreiro do guarda no xadrez! Vamos ver o que pode ser feito! Começamos em nossas camas e saímos pela direita! Ela vai ficar surpresa! Espera, espera! De quem temos medo? Aquela mão pequena! Eu tenho bíceps de aço! Lá vou eu! Faça a transição para o modo ladrão! Ups! Operação cancelada! Me empolguei demais! Onde eu tô indo, então? É uma nobre enganosa com você! Eu tenho uma ideia! Nem tem de fazer! Não tem escolha, Taylor! O gênio decidiu! Tinha! Uma manicure colorida e chave para o sucesso! Olha só! Ah, bom trabalho, Mike! Isso me é o melhor! Vamos discutir o plano na última vez! Ah, eu vou lembrar! O guarda fiel ainda está de plantão! Como você seria mais esperto? Deixe suas respostas nos comentários! Mas quem é essa beleza misteriosa? Isso vai atrair mãozinha na teia do amor! Nossos mini Adams estão realmente animados! Vamos bloquear essa ideia agora! O monstro está fora da equação! Toca aqui, companheiro! Sinto algumas capturas! Olá! Não é um problema! Isso é um silêncio suspeito! Exatamente! Eu não consigo ouvir mãozinha! Esqueça esse cara! Pegue a minha mão! E a minha! Conheça exercícios! Ups! Você não encontrará apenas mais inteligentes! Contato corporal detectado! Entendido! Eu devia obter um dispositivo mais adequado! Ah! Olha isso aí! Preciso discutir a perda com as únicas pessoas adequadas! Está ouvindo? Eu tenho um incidente aqui! Mãozinha desapareceu! Você ouviu, talvez? Que notícia, querida filha! O Gomes trachete na família! O pobre mãozinha desapareceu! Mesmo antes de eu vandinha saber! Uma perda tão triste! Enviarei o tropeço para colocar pôsteres pela cidade! Parado! Espera um minuto! O tenente Chris está no caso! Sim, estou ouvindo atentamente, senhor! Certamente vai ser feito! Estou começando agora! Os materiais foram entregues com sucesso! Câmbio desligo! O chefe é estranho, como sempre! Não hoje! Aham! Se acalme! Não dá nem pra brincar mais! Comediante! Vai ser passado e ficar tão bom quanto novo! Decisão certa! Nenhuma única dobra, vandinha! Você pode viver, Anderson! Que desgraça total! Não é um trabalho, mas só estresse! Ei, mal-humorada! Na verdade, temos uma regra para usar o uniforme! Eu não acho que vai doer mudar seu estilo! Vai combinar com seus olhos! Ou então... Uniforme, você diz? Então, por que não? Vamos nos livrar das coisas da polícia! Essa é a nossa chance! Finalmente um general inteligente! Você está ótimo! Ei, o rosto da justiça! Servemos a cidade de Tron! O que é isso, Sr. Anderson? Completamente fora de controle! Estou de olho em vocês! Ai, já estou cansada da prisão! Quer me conhecer melhor? Surpresa! Um milagre! Fácil, fácil! Vou me divertir praticando esgrima! Ah, perfeitamente equilibrado! Ah, não! Me encher-me de Lorde das Trevas, cara! Hihihi! Gostou? E eu estava só começando a apreciar o silêncio! Bebê-nos estão fora! Oh, brilho demais! Estão desonrado! Mais visitantes! Opa, legal, Mike! Que tal o encontro? Eles precisam de uma lição de disciplina! Chegue mais perto que não mostrarei piedade! Uau! Ainda de preto! O passe é permitido! Agora preste atenção a isso, boneca! Muito ocupada pra isso! Você não pode ser um floco de neve! Um momento! O que você está fazendo? Só uma lembrança feita à mão! De coração! Você realmente fez isso, machão? Santa barata! Ele é inquebrável! Vai ficar um calo! Não pode se esconder dos golpes de amor, mano! Ótimo! Opções sem esperança! Só uma familiar! Relatório de turno! Comi dois donuts agradáveis! Não consigo nem me concentrar no quebra-cabeça! Que guarda desagradável! Estou prestes a explodir! Elegantemente cocei meu nariz! Não está entediado de bater nas chaves? Vou pensar no meu romance gótico! Eventos importantes! Aprendi a usar um ferro! Eu fui muito gentil com ele! Sucesso do dia! Ignorou a chamada do chefe! Quatro vezes seguidas! Estou sem paciência! Planos estratégicos! Relaxei descaradamente! Peguei o bigode! Reprendi prisioneiros! Post scripto! Tentarei recuperar meu uniforme de qualquer maneira! Ei! Eu terminei! Silêncio! O que você disser! Concordado! Vou continuar digitando com um dedo! Insuportável! Minha nossa! Por que tão rude? Não vai acontecer de novo! Meu coração quase parou! Olhe nos meus olhos! Shhh! Vou salvar minhas anotações para a noite! Eu pensei que tinha um talento! É melhor pensar no passado! Obrigado pela festa, pessoal! Presentes primeiro! Pra mim? Feliz aniversário, Chris! Eu quero uma promoção! Yay! Vamos nos divertir! Só tente tocar meu beliche e eu seu bem! Desistam, perdedores! Entrada dramática do agente! Mãos pra cima! Arma no chão, prisioneiro Rambo! Tente não derreter, senhor proteína! Vamos pra sempre! Não! Teria lembrada como o vítima de um jato maligno! Vamos iluminar a festa! Uhul! Boa batida! I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head Like Chrissy said, I'm gonna dance, dance, dance Que bons tempos! Hey! Nossa, escorpião está reclamando de novo! Sem sorrisos aqui, chefe! Chega! Estou cansado da tirania dela! Seus truques estão me dando nos nervos! Você está livre pra ir, Vandinha? Até nunca mais! Não nos deixe, pequena morceguinha! Você não esqueceu ninguém, jovem senhorita Adams? Isso mesmo! A esperança! Ela definitivamente vai contar por ele! Vamos esperar e preparar uma recepção calorosa! Ei! O que está acontecendo? Seu amado chefe está saindo de férias nas Elhas! Tudo de bom! O que vamos fazer? Bem, estamos acostumados com aventuras! Vandinha Adams vai ser adotada! Quem serão os sortudos? A batalha acirrada vai decidir! Solta a sua pantalha interior! Ai, meu lábio! Mais dicas antes da luta? Manobra assustadora agora! Toma essa Condessa das Trevas! Ai! Round 1! E comece a batalha pela adoção de Vandinha! Tudo menos esses spoilers! Você deveria ter mais brilho na sua vida, filha! Um rosa tão adorável vai combinar perfeitamente com você! O décimo dia nos Long Legs e Mome ainda não quer desistir! Escorpiões Sagrados! Agora está claro quem será o vencedor! Você não vai sair impune! E o truque secreto não decepcionou Daddy! Me dá um abraço, querida! Sem chance! Não quer carinho? Tudo bem! Acho que desisto! Primeiro de tudo, tour pela casa! O que acha da decoração, Vandinha? Cadê a névoa e todas as teias de aranha? Não tem nenhum detalhe sombrio? Não é uma surpresa agradável! Só a decoração de menina fofa! A filha não está feliz! Eu sei quem vai alegrá-la! Sente os saudades da gente, querido peludo! Não mastiguei nem os seus chinelos! Hug é um bom garoto! Hug só quer brincar! Por que ele é tão amigável? Sai fora! Ela realmente é uma nuvem de trovão! Eu vou te ensinar a emitir raios de positividade para o mundo! Mostre os dentes! Não adianta! Precisamos de um método diferente! Abra cadabra, Vandinha dançando com chupa cabra! Nada faz essa criança rir! Nem uma cosquinha? Deixa um like! Se você não se diverte aqui, você trabalha! Faça algo útil! Nossa, parece que a casa dos Long Legs não é limpa há um tempo! Que tortura! Legal! Então está combinado! E leve o bichinho pra passear, não o deixe solto! Não! Vou perseguir atletas no parque! Se ele comer alguém, não é minha culpa! Obedeça, Azul! Tenha uma boa vida! Ups! O amigão Hug ficou muito animado com o ar fresco! Agora nada vai impedir a sede do monstro de assustar humanos engraçados! Você tem algum animal de estimação? Escreva o nome deles nos comentários! Viu? Isso foi melhor que montanhas russas! E zero crianças na fila! Os últimos grãos de poeira! Fácil demais! Também terminamos com a lavanderia e a roupa! Você fez tudo num piscar de olhos! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma